Salve, salve galera, quem fala aqui é o Capão E hoje eu vou ensinar a vocês aqui a como configurar o barra Warp O login GWARP Beleza? O link é a CapHost, link na descrição aí Beleza? Teve um reajuste para ele estar bem melhor agora Se ajuste Aí eu peguei aqui de 2GB Que deu 7,99 Beleza? O primeiro passo é você baixar o GWARP Ou você pode ser o 2CMWARP Mas eu prefiro esse aqui Que tem a versão 1.7 até 1.17 Você baixa ele aqui Depois você vem aqui no seu File Manager Plugins Pode ver que o servidor está limpo Está alludes Aí pega aqui O GWARP Passa aqui pra dentro Lembrando, se for muitos plugins Usa o SFTP Beleza? Depois eu vou trazer um vídeo de como Acessar via SFTP Depois você dá um restart no seu servidor Tô aqui com o Minecraft aqui também já Terminar de carregar ali Terminou Pode ver que já apareceu aqui Você pode dar um PL Só tem o GWARP aqui ainda Pode dar um TPS Tem que poder mostrar o TPS Cravado no 20 Tá usando Nenhum GB E de CPU Tá pegando 8 Então tá só isso Vou conectar aqui Na questão direta Tá, vou IP já Entre aqui Eu já me dei game Já me dei OP Então Consegui usar o game mode Se não me engano Ah, tem outra conta Pera aí Não tô com a minha conta Primária Pronto aqui Tá Digamos que eu queira Fazer um ARP Nesse bloco roxo aqui Eu pego Fica em cima do bloco Eu quero fazer o ARP Certo? Olha se eu quero olhar Que a pessoa nasce em algum Tipo olhando para algum lugar Se eu quero olhar para aquele ponto Daquela árvore ali Escrevo Barra GWARP 7 Ver o nome do ARP Vou colocar Ruxo Ruxo Que é a cor desse bloco aqui Agora eu venho aqui Escrevo Barra GWARP Ruxo Volto para lá Olhando para o canto da árvore ali Mas digamos que eu quero agora Fazer o ponto amarelo Que vai ficar aqui Que ele olhe ali para o roxo Faço a mesma coisa Barra GWARP 7 Amarelo Agora quando eu der Um barra Warp Amarelo Ele vai para lá Beleza? E é isso Esse aqui pode ser tipo Usado em vários Vários mundos Eu acho que também serve meu Não é definitivamente Não lembro agora Se funciona mesmo Mas Tenho certeza que funciona Vou cortar o rápido aqui Tá Aqui eu vou criar o ponto laranja E o ponto branco aqui Esse aqui Olhando para ali GWARP 7 O branco Agora eu posso vir dar um warp Warp Ruxo E vem para o roxo E o branco Eu vou para o branco Não está funcionando aí Viu galera? Se não engano também funciona Entre mundos Usando aquele lá Aquele que interligou o mundo Esqueci o nome dele Creio que funciona também Se funciona entre Nether e Overworld Tem esse caderno Valeu até o próximo vídeo De amor Que aprendi com você